Eu voei pelo céu De amor e desejo Me perdi no espaço infinito Sentindo a loucura do teu longo beijo Te inundei com o mar do meu corpo Num desejo louco que eu nunca senti Entre beijos, abraços, carícias E outras delícias Eu adormeci Quando voltei do meu mundo de sonhos Você tinha ido embora Senti meu coração morrer naquela hora Quando li o bilhete que você deixou Adeus querido, é chegada a hora Eu parto chorando Talvez algum dia eu acabe voltando Pois a vida que levo não é pra você Quando voltei do meu mundo de sonhos Você tinha ido embora Senti meu coração morrer naquela hora Quando li o bilhete que você deixou Adeus querido, é chegada a hora Eu parto chorando Talvez algum dia eu acabe voltando Pois a vida que levo não é pra você Eu parto chorando A CIDADE NO BRASIL